Se inscreve, dá like, é sério, dá like por favor Fala galerinha, vamos às partes essenciais para a reprodução, certo? Aqui eu tô usando um isopor, ele tem mais ou menos 45 por 20 E a questão da coluna de água, geralmente é 13 centímetros, certo? Tá mais ou menos aqui a água Pra que a coluna de água tá até aí, mais ou menos? É pra facilitar quando o macho estiver abraçando ela O macho vai ser esse daqui Pra quando o macho estiver abraçando ela Fica mais fácil ele pegar Ó, a altura da coluna de água Ele pegar os ovos e colocar no ninho, certo? A segunda coisa que a gente vai ter que usar É uma base pra ele fazer o ninho de bolha, certo? Eu tô usando essa tampinha aqui, ó, que eu vou colocar aqui Ela flutua, certo? E pra que ele possa fazer o ninho de bolha ali de baixo, certo? É, a terceira coisa vai ser o macho, lógico, né? Vem ele da reproção não existiria, né? E a fêmea A fêmea, eu vou usar essa fêmea aqui, ó Porque eu vou fazer um experimento Ah, vocês voltaram na outra fêmea lá Mas como eu vou estar de viagem essa semana Fica mais ruim pra eu levar os filhotes eclodidos E como eu quero fazer uma experiência Eu vou usar essa fêmea aqui, tá certo? Mais marronzinha Vou colocar ela aqui Certo? E a gente vai aguardar aí Um Um a dois dias Até que o macho faça o ninho de bolha, certo? Ele tá se arrumando ali pra ela Deixa eu ver ela aqui Tá bem gordinha, tá bem alvadinha, ó Ele tá fazendo a dancinha pra ela, certo? Acredito que amanhã ele já tenha concluído o seu ninho de bolha Aí tá aqui O bichinho que vai servir de base E é isso aí Não, mas é só aguardar e esperar que eles possam reproduzir Se eu tô usando esse litro aqui Porque eu não achei nenhum recipiente transparente Mas o ideal é que você coloque um recipiente transparente Porque a fêmea, ela solta uns hormônios Que digamos que excitam o macho a fazer mais ninho de bolha, certo? Mas como eu não tinha, foi esse aí mesmo, tá bom? Ele tava se arrumando Eu já fui pra debaixo pra fazer o ninho de bolha Ele faz bastante ninho de bolha, né? Ele não machucou Vamos esperar aí a reprodução Amanhã ou mais tarde eu filmo mais um pouquinho Pra ver se ele já concluiu o ninho de bolha Fala galerinha Já estamos no terceiro dia, certo? O segundo dia eu soltei a fêmea E aqui no terceiro dia, ó Oito horas da manhã Vou até filmar um pouco de longe Pra eles não se assustarem Vou dar um zoom aqui Já começaram a questão do Do abraço no oficial, né? Ali o ninhozinho de bolha pequeno Ele fez, ele tava pra lá, ó Aí eu acho que devido a briga A correria Acabou que vindo pra cá, né? Não sei se dá pra perceber Mas ela já tá listrada Um dos finais que ela tá pronta pra Pra cruzar, né? Ela veio pra cá, ó Passando aqui a comida Daqui a pouco, quando terminar de desovar Eu filmo melhor Pra não atrapalhar Vamos ver se eu consigo pegar o abraço deles Esperar um pouquinho Será que agora vai? Vamos aguardar aí, né? Pra não atrapalhar o casal E aí, galerinha Já são Doze horas Desde as oito Das oito que estão desovando A fêmea tá caída ali Vou colocar o telefone mais próximo Já deram um abraço Olha, tá procurando ali os ovos, né? Já tá bem cheio O ninho de bolha Como vocês podem ver aí, ó Os ovinhos Eles já tão se abraçando, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar Um momento do abraço Deixa eu ver se eu consigo pegar agora Opa, opa Quase Agora vai, agora vai Agora vou, opa Não foi Vamos lá Terceira tentativa Agora foi Dá pra ver muito direito Um abraço Mas então lá Tão pegado Então vou olhando em cima do ninho Vamos ver eles pegando os ovinhos ali, ó Que caíram E ela fica aqui, ó Anestesiada em cima do ninho Soltando os ovinhos Ele vai recolhendo, né? Pra colocar lá em cima Depois que quando acabar de ovo aí Ela vai pra um canto O macho expulsa ela do ninho Ela vai pra um canto Vou retirar ela E dar continuidade Pronto, galera A desova já terminou, certo? A fêmea tava aqui, ó No cantinho Aí o macho já tá começando a bater nela É o que acontece A gente vai retirar a fêmea, certo? Pra que ele não venha matar ela Já desolvou já Tá até mais maguinha, certo? Vamos colocar ela pro outro recipiente A desova tá aqui Já tá no ninho de bolha, certo? Não dá pra ver muito bem aí Mas tá aqui Espera nascer agora E continuar o seriado, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau